Você fez uma ultrassom e o seu bebezinho não apareceu e você ficou apavorada? Nesse vídeo eu vou contar pra você com quantas semanas seu bebezinho vai aparecer na ultrassom. Pra quem não sabe, quando a gente vai fazer a primeira ultrassom, ela não é feita pela barriga, ela é feita intravaginal, como é que fala? Que é a transvaginal. Então, eles vão vir com um aparelhozinho, enfia lá dentro e vai até o útero pra ver como que tá. Então, quando eu fui fazer pela primeira vez, foi por uma transvaginal, eu tava grávida de 4 semanas, aí não apareceu o embrião, aparece o sacro estacional, aí depois quando você faz de novo, aparece a vesícula vitelínica, né? E quando dá 6 semanas, a partir de 6 semanas, aparece o embrião. Então, assim, se você acabou de descobrir que tá grávida, você já corre pra fazer a sua primeira ultrassom, provavelmente você vai ter um baque igual eu tive, porque eu cheguei lá, crente que eu ia ver o bebê, crente que ia ter o coraçãozinho e não é bem assim. Quando você chega pra fazer antes das 6 semanas, você só vê o sacro gestacional e a vesícula vitelínica. O bebezinho, no caso, o embrião, ele só aparece com 6 semanas, tá? Então, pra quem tá com dúvida, quem fez o exame e o embrião não estava aparecendo, quando você fizer 6 semanas, na hora que fizer a sua ultrassom, você já vai ver se o bebezinho lá, tá bom? Aí com 6 semanas e pouquinho, né? Que é bom a gente tá fazendo depois que faz 6 semanas. 6 semanas e pouquinho já aparece o embrião com o coraçãozinho, que é a coisa mais gostosa do mundo de se ouvir. Mas antes de 6 semanas, você não vai conseguir ouvir o coração e não vai conseguir ver o embrião, tá bom? Então, eu espero que eu tenha tirado a dúvida. Se gostou, inscreve no meu canal, dá um joinha pra me ajudar na divulgação. E um super beijo e até a próxima. Tchau, tchau! E aí